E aí, Joe Wicke aqui para mais um vídeo da FitNerds, e esse aqui é direcionado para as pessoas obesas ou para você que tem um amigo ou familiar que está nessa situação. Primeiramente, se você está aí acima do peso, eu quero te dar os parabéns por você estar indo atrás de conteúdo para conseguir aprender a treinar da melhor maneira possível, e esse aqui vai ser um vídeo sobre treino em casa, algumas dicas que você pode tomar ao realizar sua atividade aí no seu lar. E como o título do vídeo já diz, essas aqui vão ser 5 dicas, elas são relativamente básicas, mas muito importantes para você captar e dando uma certa tração aqui nesse vídeo, vendo que tem o pessoal engajando, se interessando bastante por esse conteúdo, eu volto a fazer novas postagens, até aprofundando mais, dando alguns exemplos de treino ou exercícios que podem ser mais interessantes no seu caso, tá bom? A primeira dica é relacionada a alguns exercícios que podem ser interessantes a gente não fazer muito no começo, porque a gente tem que pensar num aspecto de autoestima também da pessoa. Se a gente colocar muitos exercícios que requerem muita estabilidade, essa pessoa provavelmente vai ter muita dificuldade, ela vai se sentir incapaz e não vai gostar do exercício, não vai ser algo prazeroso. E é muito importante que a pessoa goste, que você goste do exercício que você está fazendo, sinta que está evoluindo. Se você começar a fazer um movimento e se sentir totalmente inadequado, não vai fazer bem para você, não vai ser algo sustentável ao longo do tempo, e é isso que a gente tem que começar a criar, esse hábito novo que você está formando tem que ser algo que você goste de fazer. Em relação à segurança, também tem alguns outros exercícios que podem não ser tão indicados assim. Um exemplo deles é a remada curvada. Se você pegar, por exemplo, uma mochila e ficar nessa posição com o quadril bem flexionado, fazendo a remada unilateral, por exemplo, e depois você vai lá e vai fazer o outro lado, é muito tempo que a sua coluna está tendo que aguentar o peso inteiro do seu tronco flexionado. Além disso, tem algumas pessoas que podem ter alguma complicação adicional, porque a cintura pode ter uma circunferência muito grande e ao flexionar demais pode ter muita pressão da barriga encostando na perna. E essa pode ser uma posição que não só é perigosa, mas também desconfortável para a pessoa fazer. A segunda dica é em relação a algumas adaptações que podem ser necessárias para você realizar alguns exercícios, porque grande parte dos movimentos realizados em casa vão ser utilizando o peso do corpo. Se você fizer, por exemplo, uma flexão ou um abdominal, às vezes algum desses exercícios tem que ser adaptados, porque a gente tem que pensar sempre nessa questão de ser algo prazeroso, a pessoa sentir que está evoluindo e não ser algo muito desconfortável para ela fazer. Então aqui vão alguns exemplos do que você pode fazer ao treinar em casa. A terceira dica é em relação ao foco. Pra quem está iniciando esse processo de transformação, pra reduzir o seu percentual de gordura muito elevado, o que eu recomendo? Que você foque primordialmente na alimentação. Aí você pode estar assim, nossa, personal trainer falando pra focar na alimentação e não no treino? É, exatamente isso. Porque pra quem não sabe, eu estudei bastante sobre formação de hábitos. E se a gente pegar alguém que nunca praticou atividade física, ou está há anos parado, totalmente sedentário, se alimentando mal, comendo várias coisas gordurosas, frituras, doces, enfim. E aí, do nada, a gente chega e fala, não, você tem que treinar uma hora e meia por dia, tem que comer brócolis e frango grelhado só, e isso pro resto da vida, né? É uma mudança muito drástica na vida da pessoa. Se ela começar a fazer do mesmo jeito que ela fez uma mudança drástica, ela vai parar drasticamente também. Isso não é sustentável ao longo do tempo, vai gerar muitos episódios de compulsão alimentar, a pessoa vai ficar muito ansiosa e desconfortável. Não é esse o caminho pra gente fazer. Então, o ideal, o que seria, né? Pensando num passo a passo, pra alguém que não tem esse histórico de atividade física, é o quê? Concentra primeiro em corrigir um pouquinho a sua alimentação, ter uma reeducação alimentar, e aos poucos, você já ficou anos, né, pra construir esse corpo aí, que agora você está querendo mudar. Eu já te dei os parabéns por isso, é muito importante. Só que não precisa ter essa ansiedade pra desconstruir, né, pra reformular esse seu corpo agora. Entendeu? Você já deu o primeiro passo, que é essa atitude de querer mudar. Só queria deixar claro nessa terceira dica sobre a construção de hábitos, que é o quê? Foca primeiro numa coisa que vai te dar uma maior quantidade de resultados, sem você precisar alterar tanto a sua rotina assim. Porque ter uma super alimentação e fazer um super treino pode ser coisa demais. Então, faz um pouquinho menos, faz 10 minutos de exercício que seja, mas melhore um pouquinho a alimentação. Comece a adicionar alimentos mais saudáveis, entendeu? Você nem precisa tirar tudo que não é saudável logo de cara. Vamos aos poucos mudando. Claro que tem pessoas que vão conseguir fazer essa alteração drástica e permanecer desse jeito. Se for o seu caso, por favor, faça isso, entendeu? Se você sente que tem essa determinação, essa força de vontade, pode fazer. O que eu estou querendo aqui é que não tenha somente 5% das pessoas que vejam esse vídeo e tenham sucesso. Eu quero que 95% das pessoas vejam esse vídeo e entendam que existe um caminho para ela também ter sucesso. Algumas pessoas vão percorrer esse caminho muito rápido e tem outras que vão no seu ritmo, devagarzinho, mas elas vão conseguir também chegar lá. Futuramente, eu vou fazendo outros vídeos sobre alimentação, dicas para você emagrecer. Não é o propósito direto desse vídeo aqui. O intuito desse aqui é mostrar para você essa base que você tem que ter, principalmente mental, para você conseguir começar esse processo direitinho. Indo em direção a isso, a quarta dica é a respeito também da mentalidade e sobre o que a comida está preenchendo dentro de você emocionalmente falando. Porque, para um segundinho para pensar, que pessoa, quando vai analisar assim, ah, eu vou comer isso aqui, mas eu sei que faz mal para mim, eu sei que vai me deixar mais gordo, eu sei que pode aumentar o risco de eu ter algum problema cardiovascular, as pessoas subconscientemente sabem disso. Só que o que acontece? dentro da cabeça delas, subconscientemente, está tendo esse jogo que o prazer que a comida promove para essa pessoa está preenchendo uma necessidade que ela tem que é superior à dor que os problemas de saúde que esse alimento pode trazer. Para cada pessoa pode ser diferente isso. Tem algumas pessoas que veem, por exemplo, grande parte da identidade, isso é uma coisa que eu passei bastante, para quem não sabe, eu tive um período com sobrepeso quando era adolescente, mas eu gostava de ser aquele que comia mais, sabe? Que, nossa, o jogo dá prejuízo no rodízio, né? Nossa, esse aqui, ó, de ogro, né? O cara come pra caramba e tal. E isso foi indo meio na minha cabeça, foi parte da minha identidade, mas eu tive que analisar e perceber que isso estava acontecendo comigo. Claro que é algo mais simples, eu sei que tem outras pessoas que acabam colocando na comida toda a fonte do prazer que tem no seu dia a dia. Eu tive alunos que já passaram por isso, estava com um momento que estava tudo deprimido, a vida estava indo naquela mesmice e os únicos momentos em que essa pessoa tinha algum prazer na vida era através da alimentação e acaba sendo algo muito complicado porque você tem que conseguir entender a vida dessa pessoa e ver como que ela pode se sentir melhor com a vida dela para que ela não precise ter na comida a única fonte de prazer na vida dela. Não sei como que pode ser o seu caso, se você quiser compartilhar a sua situação, também pode escrever aqui nos comentários. Eu sei que é algo bem difícil que poucas pessoas pararam para pensar e analisar caso a caso, tá bom? E a quinta e última dica é uma ferramenta hiper poderosa que vai te ajudar nos momentos em que você vai ter uma recaída. E você pode pensar assim, nossa, eu vou ter uma recaída, como assim? Que cara pessimista! Mas não é isso, a recaída vai acontecer, tá? Isso é inevitável. O que acontece normalmente quando a gente quer passar por esse processo de transformação? Tem alguma coisa dentro de você, algum estímulo externo que te deu essa energia para você começar a mudar, certo? Só que essa energia, ela não é perene, ela não vai ficar elevada o tempo inteiro. Vai chegar um dia que você vai estar estressado, seja por trabalho, seja por algum problema de relacionamento, que a sua energia vai cair. Assim que ela cai, é natural que você tente aumentar o prazer que você está sentindo através de um recurso que é muito conhecido para você, que é a comida, certo? Então, qual que é a dica aqui que é fundamental você entender? Tenha anotado, em algum lugar, quais são os benefícios palpáveis que emagrecer vão trazer para você, tá? Então, como assim? Você pode pensar que Ah, se eu emagrecer, eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Ah, eu vou ficar saudável. Ah, eu vou ter mais autoestima. Tá, mas o que significa isso em termos reais? Em que situações que estar acima do peso, que ser obeso, te dói muito? Já tratei de alunos que eram obesos, né? Adolescentes, né? Na fase de faculdade também. E grande parte do problema deles era essa questão de autoestima, de não se sentir bem consigo mesmo em uma situação de uma festa na piscina, por exemplo, ou ir à praia. A pessoa se sente muito desconfortável. E aí, quando você pensar que se eu comer isso aqui, eu vou estar indo em direção a essa dor que eu já sinto e eu quero sentir o prazer de poder tirar a camiseta e me sentir bem comigo mesmo, começa a analisar esses pontos através das dores e o prazer que você vai ter quando você conseguir perder esse peso. assim, nesses momentos de recaída, você conseguindo relembrar disso, relembrar os prazeres que você vai ter quando você conquistar esse objetivo, isso pode te dar mais energia pra não sucumbir a essa tentação de comer alguma coisa hipercalórica, tá? Claro que eventualmente vai acontecer. E aqui um outro ponto, né? Até uma dica bônus, pensei agora. Se porventura der uma recaída, você vai lá e fala nossa, meu, hoje realmente tá... né? Eu vou ter que comer um cheeseburger aqui, né? Você vai lá e come. Ih, tá ótimo. Pode acontecer. Porque eu não quero que aconteça, que você chegue e fale nossa, eu sou um lixo mesmo. Comi esse cheeseburger, eu sou um... E aí, nunca vou conseguir isso daí. Bom, me dá logo mais outro cheeseburger, uma batata, um sundae, uma tortinha. Isso não pode acontecer, tá? Quando você tiver essa recaída, entenda que isso é aceitável, isso é normal. Todo mundo que tá passando por esse processo teve isso daí, teve algum evento que aconteceu isso, mas o importante é o quê? Aceite que isso aconteceu e no dia seguinte já volte pro trilho, tá? Não precisa ter esses extremos assim de compensação. Ou você faz tudo perfeito ou você faz um lixo. Entenda que é uma maratona, não é um sprint que vai acontecer de um dia pra outro. Tá bom? Muita paciência. Se ficar qualquer dúvida, tiver alguma sugestão de outros assuntos que você queira saber sobre emagrecimento, sobre obesidade, treino que você pode fazer em casa, algumas dicas de execução ou exercícios pra adaptar ou se treinar em casa, também deixa aqui nos comentários. Aqui do lado vai estar aparecendo alguns vídeos pra você assistir em sequência. Espero que você tenha gostado. Olha lá na descrição pra informações importantes. Vou ficando por aqui e valeu!